E aí galera, beleza? Aqui é o Welder da TinkWRX.br e a gente vai fazer aqui um unboxing desses bonequinhos aqui, desses robôzinhos que eu encontrei aqui, na lojinha aqui perto aqui. Unboxing dos robôs, né? Deixa eu ler aqui. GD Warriors X Gaoda. Gaoda Warriors X. A gente tem aqui o Gaoda Warrior vermelho, tem o azul, né? E o verdinho, né? Vou dar uma melhorada aqui no ângulo de visão. E temos aqui os três guerreirinhos robôs, né? Eu não tenho certeza, mas acho que é uma imitação, né? Paródia do Gundam ou de alguma marca famosa de robôs. Mas como você pode ver, ele não tem nenhuma marca conhecida. Provavelmente é um Xing Ling, né? Ou deve ser alguma empresa independente aí que quer fazer o bonequinho dela, né? Que é... É bem bacana. Bom, eu acho que não é um produto tão Xing Ling assim, porque tem o selo do Inmetro assim. O que é uma pena, porque tá bem na área que eu já que mostro como que transforma os robôs, né? Mas vamos ver aí, né? Então, vamos fazer uma box aqui do primeiro robôzinho. Uou! Tá, né? Abrimos aqui. E ele vem desmontado. A gente tem que montar ele. Vou colocar os outros pra cá. Como se fosse aqueles kit de modelo. Model kit. Que vem lá no Japão. Uou! Uou! E aqui são as instruções. Que não são lá muito boas, né? E aqui fala... Aqui fala dos modelos que tem, né? Modelos 1, 2 e 3. Isso aí a gente comprou. E as instruções que não ajudam muito, na minha opinião, né? Vamos ter que seguir aqui a nossa instrução aqui. Bom, essa parte aqui encaixou. Aqui, acho que encaixa também. Aqui, acho que encaixa também. E aqui... Ah, é muito fácil encaixar, né? Nem tem segredo. Acho que o único segredo é pra que serve essa mola aqui. Não faço ideia e não falo aqui o que seria essa mola. Vou pegar aquela aqui. Também tem essas bolinhas. Não sei exatamente... Da onde que é. Onde que encaixa isso aqui, mas ó. E a espadinha. Surpreendentemente, ele tem uma... Porque é feito de bola. Aqui, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ó. Tem uma boa articulação. O ombro, ele chega até a esticar pra trás aqui, assim. Bem da hora. A perna também tem uma articulação limitada, mas tem. Legal. A única coisa que eu não entendi, por enquanto aqui, é onde que põe essa mola, essas bolinhas. Talvez. Vou chutar aqui, galera. Que eu acho que... Eu acho que tem que pôr no meio dele. Como se fosse um canhão, assim. Tá esquisito esse negócio da mola. Opa. Eu acho que é aqui mesmo, hein. Ah, ó. Eu acho que é aqui, ó, galera. E... E as bolinhas são pra atirar. Hum... É mesmo. Pronto. Resolvido um mistério. Você põe aqui, ó. Na parte de trás aqui. E... Tum. Eu não vou abrir as bolinhas, senão elas vão perder e fazer bagunça, mas... Já descobri, ó. Você coloca as bolinhas aqui dentro, galera. Deixa eu mostrar aqui na câmera. Ó. Tem. Tem. E atira eles. Muito bacana. Muito da hora. É... Aí ele veio aqui, um adesivo, pra gente colar. Isso me lembra aqueles Kinder Ovo. Quando eu era criança, vinha uns bonequinhos de Kinder Ovo que você tinha que colar assim também. Se eu não me engano, eu acho que era dos Power Rangers, que o Megazord, os Zords, né, tinha de colar assim. É... Acho que agora essas instruções aqui vão fazer sentido, ó. Porque tem os números e a gente vai colar neles. Então, deixa eu fazer aqui. Aqui. E aí, vou fazer aqui. E aí, vou fazer aqui. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é isso?